Spock, você sabe o que você é? Eu sou o Spock, meu irmão. Não, você é um verme insolente! Ai, meu Deus! Gostou da minha atuação? Galera, eu comecei desse jeito porque vocês são vermes insolentes! Tô brincando. Hoje vai ser batalha de construção Vegeta. Eu já fiz o Goku aqui na batalha de construção, né, Pok? Quem constrói o melhor Goku, se você não viu, tá aparecendo aí em cima. Boa batalha! E no vídeo de hoje vai ser... Quem constrói o melhor verme insolente Vegeta. Beleza? Não, não. Eu gostei aqui do ver o seu... Galera, lembrando, surgiram mais batalhas de construção pra gente poder fazer. Surgiram personagens que vocês gostariam de ver, estabelecimentos que eu vou tá olhando e aí eu vou tá trazendo pra cá, beleza? Então, deixa o seu like, por favor. É muito importante você deixar o seu joinha pra apoiar a série. E na descrição vai ter a playlist com todos os episódios que rolou até agora de batalha de construção. Show? Então bora, Pacão! Pessoal, como eu já fiz o Goku do Dragon Ball Super, que ele tinha... Ele era o Super Saiyajin Blue. Dessa vez eu quero fazer um outro... Outra saga, tá? Do Dragon Ball. Eu vou fazer o Vegeta do... Da saga do céu, mano. Que eu acho... Eu acho a saga muito doida, cara. Ele com bota, aquele peitoral de Saiyajin. Mas ele não tem a ombreira. Isso aí é na saga do Frieza, né? Que ele usava a ombreira e tudo mais. Aqui não. Pó, aqui eu vou falar uma parada pra você. Diga. Eu gosto muito mais do Vegeta do que do Goku, cara. Não! Por quê? Ah, cara, porque... O... 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 O Goku... O Goku, ele é muito perfeitinho, cara. Ele é sem graça. O Vegeta tá sempre batalhando pra tentar ser forte e tal. Ele é um personagem mais humano. Você tá ligado? Tô ligado. Você entende o que eu tô querendo dizer? Aham. A minha prospecção? Olha que coisa cheia. Tô brincando. Eu nem quis falar isso. Tô pagando. Mas eu prefiro, galera. É meio que a relação... É tipo... Tony Stark e... E Capitão América, tá ligado? Capitão América é todo certinho, perfeitinho demais. Enquanto Tony Stark é mais humano, cara. E aí a gente acaba se identificando mais com Tony Stark. E pra mim é a mesma coisa do Vegeta, cara. Eu acho o Vegeta da hora demais. Eu gosto mesmo dele. E eu gostaria... Eu gostaria de verdade de ver uma vez o... O Vegeta ser o protagonista. Tipo assim, ele derrotar o... O vilão, tá ligado? Mano. Pode lançar aí uns capítulos focados só nele, vai. Muitos. Pode. Ah, velho. Eu gostaria. Muita gente achou que ele ia ter um protagonismo aí na... Na parte super. Mas no final... É que é negócio, mano. É o protagonismo do Goku. Eu não tenho nada contra o Goku. Eu acho ele um personagem da hora também. Gosto do Goku. Mas que é negócio. Sempre ele. Sempre ele. Sempre ele. E quando é o Gohan... Pera aí, galera. Eu acho que tá... Ah, tá. Tá errado. Quando é o Gohan... O Goku também tá em forma de espírito. Tipo na saga do céu. O filho do Vegeta é o Trunks, né? É o Trunks. Trunks. Por hora eu vou deixar assim essa pontinha amarela, galera. Eu vou arrumar isso aqui depois. Porque na verdade... Esse sapatinho aqui, galera... Ele é meio pontinha aguda. Só que eu acho que vai ficar feiaço no Minecraft. Nossa, tá horrível. Olha, olha. Eu não queria isso. Vou deixar assim, ó. Ó, então. Beleza? Por hora eu vou deixar assim. Porque esse sapato... Essa bota da roupa do Sayajin é bem pontinha aguda mesmo. Tá? Aí agora... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou subir um pouco mais... Essa roupa. Tá? E aí eu vou colocar aqui. Porque aqui vai ser onde vai vir o peitoral da armadura Sayajin. Mano, a botinha ficou top, hein? Deixa eu ver. Aumentar mais um pouquinho. E agora... E pra acertar o azul da armadura? Da roupinha de... Ah, eu tô usando o concreto. Aquela roupinha de lycra. Você tá fazendo qual versão, Pock? Que mal pergunte. Eu tô fazendo a versão do... Medindo. Ah, tá. É tipo a minha, só que sem o... Isso que tá desproporcional, galera. Sem a... Essa... Essa armadura de... É. A única coisa que ele usa é... A luva e a bota. Entendi. Pronto. Fica parecendo o Sonic. É verdade. Peraí, você vai fazer ele pelado? Não. Não. Você falou que ele só vai usar a luva e a bota? Não, então. Vai ter a roupinha de lycra azul. Deixa eu ver se eu descer um pouquinho mais. Galera, isso fica mais legal. É, assim fica melhor, eu acho. Beleza. Galera, deixa nos comentários aí, qual que é o seu personagem favorito do Dragon Ball? Por muito tempo o meu foi o Gohan, mas eles fizeram... O criador fez tanta questão de cagar no Gohan depois do Z, que... Tipo assim, ele realmente esfregou na cara. Olha, eu não tenho muito interesse no Gohan não, tá? Ele esfregou na nossa cara. Mano, se eu te falar o meu personagem favorito do Dragon Ball, ninguém nunca vai acertar, velho. Qual que é? Agora tô pergoso. Eu gosto dele mesmo, mano. Oi? Hã? Qual que é o personagem favorito? O mestre Kami. Ah, o mestre Kami? Que clássico. Eu gosto demais dele, velho. O taradão. Ele surfa na tartaruga. Ele surfa na tartaruga. É que, galera, vocês que não sabem o poder do véio... O véio é sinistro, meu irmão. Eu queria fazer uma luva, um detalhe na luva aqui, pra que ela vai se misturar com o polegar, galera. Tá ligado? Fazer meio assim, ó. Pra realmente parecer que é uma luva. Só se eu fizer assim e tirar daqui, ó. Pode ser, pode ser. Beleza. Tira daqui. Põe aqui. Aí eu vou fazer esse contorno aqui do lado também, mas antes eu vou aumentar ainda mais esse contorno aqui, ó. Tá ligado? Vou botar uns dois bloquinhos assim, ó. Ai, meu Deus. Fiz cagadeia. Ai. Deixa eu ver aqui, ó. Aí, ó. Beleza. Galera, eu vou fazer também isso aqui, né? Eu vou tentar deixar ele musculoso. Como é que eu vou fazer isso? Eu não faço menor ideia. Mas eu queria deixar ele musculoso. Mas vamos lá. Vamos fazer esse detalhe da luva aqui agora. Vamos fazer o quê? Agora vem uma parte difícil, galera. Que eu vou botar os detalhes no peitoral dele, tá ligado? Nessa armadura aqui, ó. Ó. Eu vou começar com uma linha assim. Eu vou fazer como se fosse uma armadura mesmo, galera. Um peitoral de armadura. Eu vou contornar isso aqui tudo depois. Mas só pra não gastar tempo pra vocês terem que ficar assistindo isso. Eu vou adiantar isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí eu faço assim. Aqui vai vir um detalhe amarelo, tá? Acho que até aqui tá bom, galera. Deixa eu ver. Eu vou aumentar aqui. Nossa, pra aqui. Olha só, galera. É muito difícil ver, pessoal. O que eu tô fazendo aqui, ó. Fica tudo muito colado. Fica meio apagado. Deixa eu ver. Eu acho que eu posso... Opa, deu uma lagadinha. Vou até aumentar mais um pouquinho. Porque o peitoral tem que vir logo em cima, pessoal. Você vai fazer a armadurona? Eu tenho que fazer, cara. Eu tô fazendo a versão vedita. A versão vedita. É lógico que é a versão vedita. A versão... Da saga Cell, né? Ele usa a armadura do Sayajin. Só que é uma armadura, como eu disse, é uma armadura sem obreira, tá ligado? Nunca fui com a cara do Cell. Ah, mano. Eu gosto do Cell claro e tal. Nossa, eu escrevi Cell na barra de pesquisa. Eu fiz uma piadinha, você viu, Poc? Esse é o foco, é o foco. Agora, vou fazer o seguinte, pessoal. Vou passar... Nossa. Isso aqui vai dar trabalho, mano. Um, dois... Não. Vou fazer o seguinte. Pera aí, pera aí, pera aí. Um, dois, três. Um, dois... Três. Um, dois, três. Pronto. Aí, o que eu vou fazer, galera? Eu vou passar linhas aqui, ó. Tem essas linhas aqui, ó. Meu Deus! Vai dar trabalho. Não, o trabalho é meu braço aqui. Fazer um braço bombado, Poc? Não é bombado, mano. É que eu tive que tirar um bloquinho... Nossa. Ah. ...da lateral aqui. E agora, pra eu construir, eu tenho que colocar um bloquinho pra igualar. Ah, pode crer. Senão vai aparecer o braço que montou no cavalo, tá ligado? As pernas lá. O braço que montou no cavalo. Vocês vão entender, vocês vão entender. Vontade de... Agora é eu que tô curioso pra ver o que você tá fazendo. Não queira. É, galera. Por hora... Olha, ó. Deu mais ou menos um aspecto. Um aspecto. Aí. Aqui, ó. Vai ser assim, ó. Pam, pam. Galera, vocês sabem como... Design o mais parecido possível, galera. Aí aqui, agora sim. É aquela hora que eu tenho que... Deixa eu ver. Faço assim, ó. Eu acho que se eu botar assim com profundidade, vai ficar da hora. Quando o Jazz fala por hora... Por hora que eu ainda tenho que arrumar. Isso aí é clássico. Aí tem uma linha de contorno aqui, ó. Tá ligado? Beleza. Nossa, bicho. A agulha aqui tá difícil. Mas não tá alinhado, né? Peraí. Será que isso aqui agora tá certo? Beleza. Por hora... É. Por hora vai ficar assim, pô. Agora eu tô incomodado de ficar falando por hora. Sorry. Agora? Por hora? Tô zoando. Mano, você tá parecendo o Sonic, velho. Aí, pessoal. Olha o design do... Por quê? Ah, o seu tá parecendo. Aham. Aí aqui, galera. O que eu vou fazer? Eu vou preencher toda essa parte que vocês estão vendo aqui, ó. Com o peitoral dele. Eu posso fazer assim, ó. Não, calma. Eu vou preencher bem. Pronto. Calma. Preenche bem aqui, ó. Um bloco inteiro. Aí eu... Eu meio que consigo posicionar. Nossa, é difícil posicionar. Não tá indo algumas partes aqui, infelizmente. É, pessoal. Vou ter que fazer manualmente mesmo. Não tem problema, não. Tá aí, galera. Beleza. Ó. Agora eu vou fazer também o pescoço dele. Eu vou botar pescoço assim como eu fiz no Goku. Por quê? Porque aqui, ó. Tem que passar uma paradinha. Se ele não tiver pescoço, não vai ter como passar... É meio que uma... Sei lá, né? Um cabo que conecta a parte da frente com a parte de trás, tá ligado? Da roupa dele. Beleza. Vai ficar bem apertadinho. Mas tudo bem. O cabelo vai dar B.O., véi. Por quê? O cabelo dele é muito pra cima, véi. É bem pra cima mesmo. Isso é verdade. Mas eu acho mais fácil que tu fazer do Goku, o Spesadinho. Quer dizer, eu não tentei ainda. Vamos ver. Mas eu acho que é. Eu acho. Aí, galera. Vem isso aqui assim, ó. Meio que assim, tá ligado? Isso aqui era pra estar azul, inclusive. Essa parte aqui, ó. Depois eu vou mudar. Porque eu vou pegar aqui o concreto azul. Porque não é uma parada que você põe... Encaixa tudo. Na verdade, é um peitoral atrás e uma... Tipo, um peitoral nas costas. Como é que fala, Pok? É um costal? É. É. Vamos manter costal, né? Costal. Um costal atrás. Então, tipo assim. Isso aqui é azul, tá ligado? E aí, essas duas partes são conectadas. Acho que tem mais um aqui. Certo? Beleza. Aí. Eu venho aqui, ó. Acho que eu vou tirar essa parte aqui. É, deixa assim. Aí eu venho aqui, piquititinho, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. E boto esses pequenos detalhes aqui, galera. Só não tá bem posicionado. Mas não tem problema, não. Não é fim do mundo, não. Porque até porque não tem como fazer 100% simétrico. Fazer isso do outro lado também, tá? Bora lá. O rosto, pessoal. Eu vou fazer tipo o do... O do Goku, tá? Então, eu vou direto pro cabelo. Porque eu quero muito focar nesse cabelo. Porque o cabelo do... Do... Do Vegeta. Ele é da hora, mano. Ele tem que ser meio pra cima. E ao mesmo tempo, eu vou tentar fazer ele pra trás também. Tá ligado? Tipo assim, ó. Mas o que que acontece? O desenho no cabelo dele é muito importante. Ó, na cabeça aqui, assim, ó. Tá ligado? Tenta até ver como é que eu vou fazer isso aqui. Tipo assim. É assim, aí... Ele tem uma vibe na entrada. Deixa eu fazer a orelha dele. Porque a orelha dele também é importante pra gente definir. A posição... Deixa eu ver. Eu nunca sei se é melhor assim ou assim a orelha. Mas assim tá melhor. É muito importante pra gente poder definir a posição do cabelo dele. Vou deixar sem detalhes mesmo a orelha por enquanto. Vou arrumar daqui a pouco. Vou deixar só assim pra gente realmente... Como eu disse, definir... O design do cabelo dele, ó. Tem que vir aqui. Design. Design do cabelo. Pode fazer assim. Beleza. Aí eu acho que eu vou ocupar aqui, ó. Desse jeito aqui. Por hora eu vou deixar assim, Pock. Por hora. Mano, vai ser difícil mesmo, Pock. Vou fazer assim primeiro, ó. Dá aquela preenchida boa. Aqui atrás. Pra gente saber o que a gente tá aprontando. Que agora é um monte de espinho pra trás. É tipo Sonic. É, mano. É só construir um Sonic com o cabelo preto, velho. No meu caso é louro. Saiadinho. Aí, olha só. Então estamos construindo coisas diferenciadas. Beleza, pessoal. Vamos começar... Não, a gente tem que começar pelo meio, velho. Tá. Começa por esse enorme fio de cabelo que ele tem aqui no meio. Poderia tentar dar um volume aqui, ó. Nossa, mano. Esse bagulho aqui vai ser difícil demais, galera. Pock tem razão. Fazer cabelo de Saiadinho... É difícil. É difícil, mano. Meu Deus. Meu Deus. Nossa senhora. Olha aí. Parafuso que eu fiz. Só que esse aqui tem que ser o maior de todos. Então tá pequeno, eu acho, ainda. Porque eu tô com medo de ficar grande demais também. Tem que tomar cuidado. Não, não. Pior que não tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar isso aqui tudo por enquanto. Tá. E aí... Eu vou fazer um pouco mais gordo. Essa parte. Essa estrutura. Como que a gente faz mais gordo? Assim, ó. Porque tem que ser a parte principal do cabelo dele. Esse meião aqui, ó. Vou falar pra você. Até que tá ficando simpático, viu? Boa, Pocão. Nossa, eu tô quase vendo o cabelo do seu. Porque ele é alto também. Olha. Ah, você vai ver o meu também. Já dá pra ver o meu se quiser. Isso aqui eu vou arrumar, tá, galera? Meu Deus. Eu também não posso só. Eu tenho que arrumar isso aqui, galera. Pelo amor de Deus. Tenho que arrumar muito isso aqui. Mas isso aqui, ó. Depois a gente vai dando a ajeitada, tá ligado? Isso aqui não tá da hora, não, galera. Tá muito estranho. Mas vambora, ó. Aí aqui. Bora. Isso aqui vai ser muito difícil. Por ora eu vou deixar assim. Só pra vocês terem uma ideia como é que eu vou fazer esse cabelo, galera. Aqui, aí aqui. Tem uns trem pra trás também que a gente vai ajeitar. Aí, por exemplo, aqui a gente reduz, ó. Pra ficar diagonalizado, ó. Meio chup. Tá ligado? Se prepare, mano. Isso aqui vai ser difícil. Tá vendo, ó. Mais ou menos. Tamo ajeitando ainda, galera. Tá muito esquisito, eu sei. Mas eu vou arrumar e aí eu volto a mostrar pra vocês como que ficou o meu Vedita e o Vedita do Pocão. Beleza? Tá pronto, galera. Você tá preparado pra mostrar o seu Vedita, Pocão? Preparado, preparado. Bora lá, galera. 3, 2, 1. Viro. Tá aí os nossos Veditas, rapaziada. Ah, você fez o M do Majin Buu, Poc. Ah, moleque. Respeita, mano. Também as esferas do dragão. Ah, é verdade. Calma, eu vou ver lá. Tá aí o meu Vedita, galera. Eu não gostei tanto do cabelo dele, mas foi tão difícil fazer, pessoal. Ah, tá top, velho. Tá bom, tá bom. Aí tá aí o meu Vedita Saga Céu. E agora a gente vai ver o Vedita do Pocão Saga Majin Buu. Mano, olha o M, que da hora, velho. Que bloco é esse? Ah, é detalhe cinza. O quê? Pai, que bloco que você usou aqui? Usei o bloco normal, concreto. Não, não, não. A parte branca. A parte branca, eu usei esse daqui, ó. Ah, tá. A textura dele é assim. Deixa eu ver aqui as esferas do dragão. Ó, da hora, hein. Eu não consegui fazer estrela. Mas, galera, olha aí o Majin Buu, o Vendita do Pocão. Eu espero que vocês tenham gostado dessa batalha. Se vocês curtiram, eu peço que vocês deixarem o joinha de vocês, hein. Pra apoiar a série, eu posso trazer outros personagens de Dragon Ball, caso vocês queiram. Sugiram aí embaixo. Ou personagens de outros desenhos, animes, filmes, sérios, o que vocês quiserem, beleza? Tamo junto. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Falou, zé, fui. Tchau, pessoal. Falou!